Uma confusão no bairro Barra do Itabira, na cidade de Itabirinha, chamou a atenção dos militares. Os militares foram acionados e, segundo informações, o motivo da confusão foi a divisão de pasta base de cocaína. Oh, oh, oh! Um dos suspeitos, ao perceber a presença policial, acelerou o carro. Aí, foi abordado e preso. O cabo Lineker, Lineker Johnny, ele estava na sua ocorrência. Põe ele para contar os detalhes aí, Dess. Nós recebemos informações que estava havendo uma confusão no distrito de Barra de Itabira e que essa confusão era proveniente do tráfico de drogas, que as pessoas estavam brigando devido a um tráfico de drogas. Então, a gente deslocou até o local, solicitou apoio da equipe de Mendes Pimentel, onde um indivíduo evadiu, a gente conseguiu abordar o veículo, foi localizado a droga dentro do veículo e a equipe de Mendes Pimentel, que nos prestou apoio, com a ajuda de populares, conseguiu localizar a parte da droga que foi dispensada aí nessa confusão. Todos os dois, inclusive um deles, estava em liberdade condicional. Um oito um um ou cento e noventa. Lembrando que a sua informação é importante e a sua identidade não. É, está mexendo com o tráfico, ainda começa com confusão. É.